Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vlog mostrando os preços dos chocolates aqui na minha cidade, tá? E vamos lá conferir os preços dos chocolates que é do projeto Páscoa que estamos fazendo com minhas amigas youtubers e depois vocês vão lá no canal delas, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do meu canal, vão lá conferir os vídeos delas depois, tá? E vamos lá ver os preços dos chocolates aqui, tá? Decoração, que linda a decoração, né? De Páscoa cá, tá linda a decoração Olha que lindo esse coelho da Páscoa aqui, enorme Cheio de chocolate dentro, lindo, lindo, lindo Muito criativo, amei Então meninas, eu mostrei só um pouco dos preços dos chocolates, porque aqui não pode estar filmando muito, né? Então mostrei bem rapidinho pra vocês a decoração aqui do mercado e dos chocolates, tá? Então meninas, tudo bem? Eu fiz esse vlog aqui mostrando o preço dos chocolates aqui do mercado, né? Na cidade aqui que eu moro, Lugano, né? Na Suíça E não é que custa tanto como no Brasil, né? Os preços são até acessíveis, né? Aqui, realmente Então é só pra vocês verem um pouco como é aqui os preços, né? E é isso Então se vocês quiserem agora, vão lá no canal das minhas amigas Pra ver como é no país delas também, né? Um pouco da cultura da Páscoa O que elas estão fazendo de interessante, né? Pra gente assistir Vão lá conferir o vídeo delas, tá bom? E é isso O vlog de hoje é esse projeto Páscoa com minhas amigas youtubers Vão lá conferir realmente o vídeo delas, ok? Tchau!